Vamos enfeitar de amor a cidade que nos ama Todos juntos somos um, um arama Essa gente tão de bem é amiga de verdade Se você quer rir também Vem e canta, pra encantar o nosso lar Fazer brilhar o coração, pra gente sempre acreditar Na união, em uma noite sem igual Sinta a magia do Natal e abra a porta para a esperança Natal Encantado Uma campanha da Prefeitura de Humarama e a CIO